A sucessão familiar no campo é um desafio, já que muitos jovens deixam as áreas rurais em busca de oportunidades nos centros urbanos. De acordo com dados da EPAGRE, cerca de 50% não pretendem continuar na atividade agrícola, o que pode comprometer a continuidade de pequenas propriedades. Mas o amor pelo campo e o incentivo dos pais e de cooperativas podem mudar esse cenário. Esta família já está na terceira geração de sucessores. O Nilson é produtor de leite há mais de 30 anos aqui na cidade de Pinhalzinho, região oeste de Santa Catarina. Ele e a esposa garantiram a sucessão familiar na época dos pais dela, que eram produtores de grãos. Com a chegada do casal, a propriedade passou a produzir leite. O plantel é de mais de 80 animais com produção diária de 1.500 litros e cerca de 40 mil litros por mês. Produtividade que mantém a renda da família de cinco pessoas. Na época cheguei aqui, então, ele já estava com 60 e poucos anos, né, já também cansado de trabalhar e chegamos com uma força nova dentro da propriedade e tudo deu certo, né. Com poucas vacas, a gente até tirava leite à mão, né, eu e ele. E aí, depois, a gente foi aumentando, né, junto com meus pais, herdou, digamos assim, a propriedade aqui, que era deles, parte das terras. E a gente continuou, então, com o ramo do leite, né. As duas filhas decidiram permanecer no campo. Ah, pra nós é um orgulho, né. Com o agronegócio baseado em pequenas propriedades rurais, a manutenção da sucessão familiar rural é decisiva para o futuro do setor em Santa Catarina, que tem 1% do território nacional. Dados do último censo do IBGE mostram que mais de 180 mil jovens entre 18 e 29 anos vivem no campo aqui no estado. O desafio é a permanência. Eu não me vejo até hoje em outra coisa, sabe, fazendo alguma outra coisa, trabalhando em outra profissão, que eu quero mesmo é cuidar da propriedade aqui, das vacas daqui, né. A Giovana tem 21 anos e já está assumindo a sucessão. A transição está em andamento com o pai. Depois que eu também comecei a receber um salário, né, como eles também recebem, e me incluíram junto de tudo, né. Ele sempre incentivou, né, que era pra ficar e queria que ficasse, né, pra ajudar, pra seguir a propriedade. A gente pensa em continuar, né, sempre ampliar, né. Tecnologia sempre, né, tem que ir buscando as novidades e coisas. A assistência técnica ofertada pela cooperativa também colabora para a continuidade do jovem no campo. A gente sempre esteve disposto a ir atrás do que for possível para que a propriedade melhore em genética, em bem-estar animal e também em produtividade, né. O Douglas trabalhava em outra atividade na cidade. Assim que casou com a Suzy, recebeu a proposta do sogro para ajudar nos negócios da leiteria e há 12 anos topou o desafio. Como eu me criei no interior, eu sempre gostei mais do interior, né. Daí eu vi a oportunidade de vir aqui trabalhar com eles aqui, investe aqui, investe lá, faz isso, faz aquilo. Sempre tentando aumentar mais, evoluindo. Eu tive vários colegas de aula, principalmente, que também eram do interior e os mais próximos de mim foi só eu mesmo que continuei, né. A gente sempre pensa, né, sempre pensa pra frente. A gente não pode pensar, não, vamos parar, né. Tem que sempre seguir em frente. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma